Então, pessoal, estamos aí para responder a alguns comentários que estão colocando lá no meu vídeo. Eu fiz um vídeo onde eu dizia que não costumam pregar essa passagem bíblica nas igrejas. E esse vídeo tem dado muitos comentários e eu gosto de responder a todos eles. E a passagem era a seguinte. Tudo tinham em comum. Se você for lá em Atos dos Apóstolos 2, essa passagem está lá. Vendiam suas propriedades, distribuíam aos que não tinham nada e tudo tinham em comum. Os apóstolos aprenderam com Jesus. O Jesus ensinou eles por três anos. Se você for compreender, o Jesus tinha tudo em comum com os apóstolos. Eles tinham as mesmas coisas. Eles comiam a mesma comida. Eles eram tratados do mesmo jeito. Outra coisa. Na verdade, quando chegou o dia de lavarem os pés, porque não tinha o serviçal, porque existia um serviçal para lavar os pés de quem entrava nas casas, quem lavou os pés foi o Jesus, o chefe, o líder, o que servia a todos eles. Ele ainda disse, vocês não entendem o que eu estou fazendo agora. Por quê? Porque eles eram orgulhosos, egoístas. Não queriam lavar os pés uns dos outros. Eu, Pedro, vou lavar o pé desse Tiago? Claro que não. O Jesus foi lá e deixou todos eles desconcertados com a atitude dele. Mas isso é uma outra passagem. O comentário que nós ouvimos aí é o seguinte. As pessoas dizem que quando você entra na igreja, você só entra para compartilhar o espiritual. O material fica à parte. É claro, não mexam no material. É só abraço, é só palavras e nada mais. Mas se nós formos ver o que Jesus fez, não foi bem assim. As pessoas estavam com fome, famintas, estavam no deserto e elas foram lá ouvir o Jesus. E o Jesus ordenou aos discípulos, alimentem eles. Aí eles deram um bug mental, mas como vamos alimentar? Alimentem o povo. Não os despeçam com fome. Bem, eu quero responder para você que falou isso. Eu quero te levar a raciocinar. Eu não vou te dar a resposta. E se você que está assistindo esse vídeo, quiser responder também, fica à vontade. Você frequenta uma igreja. A igreja do Jesus, creio eu. Se não for, você digite aí nos comentários. Não, essa igreja não é a do Jesus. Essa igreja é outra igreja. Não tem nada a ver com aquilo que o Jesus ensinou. Aí você está lá na igreja, onde um ao outro chama de irmãos. Você não chama a outra pessoa que está do seu lado de irmão ou não? Mudou? Não é mais isso? Talvez mudou. Não sei. Talvez você não chama de irmão mais. É só um conhecido. É só uma pessoa que está por ali. Qual é o seu intuito de estar ali naquela igreja? Ser uma família? Ah não, não é ser uma família. Amar o próximo? Ah, é amar o próximo. Mas com os meus bens materiais, não. E se o seu irmão, que foi lá, que você diz ser irmão, está lá do seu lado, frequenta a igreja todos os dias, vocês têm comunhão em Cristo, mas ele está com dificuldades financeiras, está passando fome, a vida dele é toda ruim, a sua não, você é abastado, tem muito dinheiro, tem muitos bens. Não, aí você não dá, não divide, não distribui. O certo é o quê? Ele que se lasque para lá, azarro dele. Aqui é só espiritual, material não. Você está vendo o sofrimento do seu irmão, que você ama, de coração. Mas um amor singelo, é um amor só espiritual. Não envolve o material. O seu coração está cheio de amor por aquele irmão que está do seu lado. E você tem os bens materiais, você tem a comida, você tem a fartura, você tem os carros, você tem as casas, você tem tudo. Mas não, para quê dividir com essa pessoa aí, que eu estou sentindo um amor profundo e verdadeiro por ele? Não é assim que é a igreja? Ou não? Lá na igreja você não aprende a sentir o amor profundo e verdadeiro pelo seu irmão. Ah não, não é isso que você aprende lá. Pelo contrário, você aprende a amar teu inimigo. Ah, ou não? Também não. Se você não ama nem o irmão que está do seu lado, com seus bens materiais, ou com qualquer coisa que você tenha à disposição dele, você vai amar o seu inimigo? Ah, espera aí, esqueci. Essa parte da Bíblia também pode apagar. Essa mensagem que o Jesus pregou não existe também. Não. Dar outra face? Apaga. X. Ah, perdoar as ofensas? X. Vamos apagar tudo. Vamos deixar só aquilo que nos beneficiam. Porque você vai lá para a igreja para pegar a sua bênção, para conseguir a sua salvação. Mas você não compreende que a salvação é o amor puro e verdadeiro. E esse amor toma seu coração, toma sua mente de tal forma que você não consegue ver um irmão. Ou qualquer pessoa do mundo ao seu redor, passando fome e ficar inerte, tendo os bens materiais. Mas você quer distribuir. Porque foi isso que o Jesus perguntou para aquele jovem rico. Ele chegou e disse para o Jesus, o que me falta, Senhor? Pega suas coisas, vende e as distribui. E se eu estiver errado naquilo que eu disse, coloque nos comentários o que eu estou errado. Mas fique sabendo que existe uma igreja verdadeira e o nome dela é Filadélfia. Onde o amor puro e verdadeiro habita nela, porque eles amam de verdade. E com certeza o Espírito não repreendeu eles, porque se eles tiverem algo, vão ter em comum com seus irmãos. E se seus irmãos precisarem de algo, eles vão dividir. E é esse o grande sentido da igreja de Jesus. E se você gostou desse vídeo, dá um clique no like. E se você acha que alguém precisa ouvir essas palavras, se você acha que abençoará alguém, compartilhe. E se você está passando pelo canal e não inscrito e gostou dessas palavras, se inscreva no canal, porque nós teremos muitos outros vídeos iguais a esse. E nós estaremos juntos, como a família fraterna e amorosa, pelos séculos dos séculos. E se você está passando pelo canal e não inscrito e não inscrito.